Bob e Zoom Vem comigo, vem num bote a navegar Bob, Bob, Bob e Zoom, vamos passear Navegando, vem, vamos pelo rio Se aparecer um jacaré, comece a gritar Navegando, vem, vamos pelo rio Se aparecer um macaquinho, vamos gargalhar Navegando, vem, vamos pelo rio Se um leão aparecer, comece a rugir Vem comigo, vem num bote a navegar Bob, Bob, Bob e Zoom, vamos passear Vem comigo, vem, vamos pelo rio 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 Vem comigo, vem, vamos pelo rio